Encontros como o CODA são muito importantes para todo o desenvolvimento do periodismo e para onde se tem que transformar e aprender. Então só com dados livres e com pessoas capacitadas para acessarem essas ferramentas a gente consegue pressionar os estados e o governo. Para que as pessoas se apropriem disso e possam levar para as suas organizações, para os seus veículos, esses instrumentos para transformar as suas realidades. Esse ano a Escola de Dados e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, lançaram o prêmio Cláudio Weber Abramo. O prêmio tem o intuito de reconhecer esse campo crescente no Brasil do jornalismo de dados, que tem muita troca, muita solidariedade, compartilhamento de informação. Então a gente conseguir utilizar as ferramentas tecnológicas para facilitar o nosso trabalho, quando a gente já tem esses dados, é uma coisa incrível, assim, é um salto que faz com que a gente consiga produzir muito mais conteúdo, um conteúdo de maior qualidade. E aí você realmente precisa entender como trabalhar essas informações, o que esses dados estão te dizendo. Um dos desafios que nós estamos experimentando em nossa democracia agora é que as pessoas não estão nem concluindo com os mesmos fatos, os mesmos pedidos de evidência. Nós temos menos consenso e mais polarização, que só leva as pessoas mais longe e mais longe de um outro. E aí você pode fazer um trabalho de jornalismo de jornalismo de jornalismo de jornalismo de jornalismo de jornalismo. é isso que você fala. O método de jornalismo de jornalismo de jornalismo de jornalismo é em que ogocam no relacionamentos de jornalismo de jornalismo de jornalismo que são extremamente local, mas gay talvez criam delすANT reais através daália deles. Então, quando a gente vê essas pessoas no CODA fazendo coisas novas, coisas diferentes, que não necessariamente eu faço no meu dia a dia, a gente tem um gás para poder continuar fazendo jornalismo, especialmente em tempos tão difíceis como o que a gente está vivendo aqui no Brasil nessa nova era. Tchau!